Cuidado com o tempo, que o tempo não para e não volta, ele é furacão Só se apega no que direciona pra frente, a pulsura é o coração Te desejo tudo de melhor que eu tenho, foco, pé no chão Salve, sou meu pai de verdade, é o MC, tá ligado Aí, pega a visão, tô aqui na casa do Thiago, o parceiro mandou um salve aqui Falou que soltou a braba, eu vou dar uma atenção Kel, cuidado, a produção tá horrível de D.Costela Hum, enquanto o teu amigo tá bugado Tudo que eu vou, faltava Cê sabe que eu quero, se não fechar comigo É melhor pular do barco pra não ter perigo Me acostumando com isso, por isso me viro sozinho Ele mesmo se sabotando, dizendo que tava no início Eu não vi, ninguém, só minha família Hoje, nós conquistamos e tamo dando volta por cima Mudando a vida do bonde, somente com a dança com a rima O pé já tá de longe, se chega perto, meus mano tira Ou atira, te paga de fodão, mas não escreve nenhuma linha Única coisa Vem, tenta, se não vai voltar de ré Não respeita, vai tomar um cacete, ainda vou tomar seu boné Continua tentando me derrubar, mas tô de pé Continuo crescendo porque acredito em ter um fã De carro novo, nem terminei o estudo Tive que dar uma pausa pra mudar a vida da coroa E é por isso que eu luto Pra aumentar meu lucro Dentro de casa nova, mas falta nada, eu juro Que meu futuro Tá me esperando com um novo teto Deus abençoando quem tá no certo Não deixo a maldade por perto Por isso me mantém esperto De olho, driblando os inimigos Se não fecha comigo É melhor pular do barco pra não ter perigo Me acostumando com o turismo, me viro sozinho Ele mesmo se sabotando, dizendo que tava no início Ninguém, só minha família Hoje, nós conquistamos e tamo dando volta por cima Mudando a vida do bonde, somente com a dança e com a rima Inveja tá de longe, se chega perto, meus manos tira Cê, cê, sa, o, Miguel, que eu Cê, cê, sabia que eu Ficou maneiro De bala Tá vossa, tá? Vários versos, várias punchs Várias punchs de boa tá ligado direta você vai dar para a pessoa aí eu falo instrumental bom ficou da hora também tá ligado tá brincando da hora tá ligado a tropa ficou maneiro instrumental da hora do clipe da hora só um zão caramba amassou nas pães e o clipe ficou só tem que zão parceiro que editou o clipe também ou amassou no porra mais uma edição ficou maneiro de forma rapaziada vejam o som vejo o que vocês acharam estamos misturados muita fé dá atenção no bagulho aí comentar brava para gravar aquele rex tá ligado que a nossa bagulha esse merda